Vamos ao vivo com o Alfredo Neto? O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. O Alfredo Neto traz detalhes pra gente agora de um ladrão dedo duro, Alfredo Neto. Após furtos aí, um casal de usuários de drogas foi identificado e denunciaram uma boca de fuma, é isso mesmo? Isso mesmo, Ana. Esse aí é o ladrão trapalhão junto da companheira, unidos até que a cadeia os separem. Ontem, Ana, esse casal de usuários de drogas invadiram a residência no bairro Santos Dumont, aonde furtaram um videogame Xbox e um boné. Por sorte, a vítima teria presenciado ali a movimentação desses usuários e tirado foto do casal. Assim que notou o furto, a vítima ligou pra polícia militar, que foi até a residência, e a vítima mostrou a foto para os policiais militares que identificaram o ladrão, conhecido nos meios policiais como Farofa. A polícia militar foi até o Centro Pop, na rua Protássio Garcia Leal, aonde vários usuários buscam o local para poder se alimentar e se abrigar, aonde alguns cometem até atos ilícitos na rua e procuram lá pra poder se esconder. Assim que a polícia chegou no local, foi feito contato com esse homem de 34 anos, homem de 34 anos, que de primeiro tentou negar o fato, mas depois, ao ser confrontado com as imagens, acabou confessando que teria furtado o aparelho videogame, vendido em uma boca de fumo, para poder adquirir craque, para que ele e a companheira usassem. Ao fazer a checagem no nome dos suspeitos, os policiais perceberam que o mesmo estava de saída provisória da cadeia, teria que estar utilizando uma tornozeleira eletrônica, mas no pé dele não havia essa tornozeleira. Questionado sobre essa tornozeleira, o Farofa relatou para os policiais que teria arrebentado essa tornozeleira para não ser monitorado durante os atos criminosos que praticava na rua. O mesmo recebeu voz de prisão por furto qualificado e também por dano, já que rompeu essa tornozeleira, danificou esse equipamento que é de propriedade do Estado, foi levado até a delegacia e, durante o caminho, ele relatou que a boca de fumo que ele teria comprado o entorpecente mediante o pagamento com o videogame furtado seria no bairro Flamboyant, próximo à casa dele. Lá os policiais conseguiram fazer contato com um homem suspeito de ter adquirido esse videogame, o mesmo acabou negando ali naquele primeiro momento, mas ao ser confrontado com as informações, o homem não conseguiu fugir da veracidade dos fatos, acabou confessando e dentro da residência, Ana, os policiais encontraram algumas porções de entorpecentes. O homem recebeu voz de prisão pela suspeita da venda de tráfico de drogas, disse que o entorpecente era para consumo pessoal e vai responder na justiça. O produto furtado foi recuperado pela polícia dentro dessa suposta boca de fumo e agora a justiça vai analisar o caso assim que a polícia civil terminar o inquérito e entregar para a promotoria que vai fazer a representação criminal contra esse grupo criminoso, Ana. Tanto o que vendia o entorpecente quanto o que furtava junto com a esposa para poder usar drogas. Infelizmente é o que a gente sempre fala, enquanto haver o traficante, enquanto haver o usuário, enquanto haver também o receptador, sempre vai ter esses crimes, Ana. Nunca vai dar aquela sensação de tranquilidade, por mais que a polícia trabalhe, por mais que a gente traga aqui o trabalho feito pela polícia militar, pela polícia civil, prendendo os suspeitos e levando para a delegacia. Infelizmente, por conta do receptador que continua comprando os produtos furtados, mantendo a esperança do usuário de conseguir o dinheiro para comprar o entorpecente e assim o traficante sabendo que vai ter alguém que vai dar dinheiro para o usuário para ele continuar viciado e assim continuar cometendo esses crimes contra a sociedade, Ana.